Fala minha gente, como é que vocês estão? É um prazer imenso, uma alegria enorme estar com vocês aqui estreando o canal do Amo Música Católica. Pra você que ainda não conhece, esse aqui é o nosso canal do YouTube onde tem novidades, onde tem playlists. Todos os meses tem lançamentos musicais, clipes, vídeo e aqui você encontra Eu quero ouvir a música que foi lançada em junho de 2018. Você vai clicar lá, selecionar a playlist e vai ter todos os clipes, todos os lyrics, todos os DVDs lançados nesse período. Então você encontra tudo em um único lugar. O projeto nasceu justamente pra ajudar você a encontrar as músicas católicas de qualidade. Esse é o espaço onde você vai encontrar tudo quanto é tipo de música, de norte ao sul, do ministério que às vezes você nunca ouviu falar porque ele é lá da região, muito longe de você, mas tem qualidade, tem um clipe, tem uma música bacana, você encontra aqui. Ou você que gosta de acompanhar o trabalho daquele missionário que já é bem conhecido, também vai estar aqui. Então esse projeto nasceu justamente pra facilitar a sua vida e também facilitar a vida do artista, do missionário que procura um espaço pra divulgar seu trabalho. Esse vídeo é bem curtinho hoje, é só pra apresentar a proposta do canal e logo em breve terá muita novidade. Estamos preparando alguns quadros pra divulgação da música católica, pra mostrar algumas novidades, pra fazer alguns reviews sobre clipes, contando um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre os artistas e você vai gostar, tenho certeza. Para o que você está fazendo agora, clica lá pra se inscrever no YouTube. Não sei se é aqui, se é aqui, eu estou meio perdido ainda, que é o primeiro vídeo, né? Mas se inscreve no canal, ativa o sininho pra que você receba a notificação em primeiro lugar. E também siga nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Amo Musicatório. Nós temos uma meta de 10 mil seguidores, pra que a gente possa liberar aquele arraste pra cima no Store. Vai ficar muito mais fácil, vai poder ir lá no Store e vai clicar e vai assistir o clipe direto, sem precisar ficar procurando. Então eu conto com você, que ama música católica, você que é artista, missionário também, que quer divulgar seu trabalho. Ajude a nos divulgar, a levar o Amo Musicatório pra mais corações, pra se lançar em novos mares. Conto com vocês. E é isso aí. O vídeo de hoje é bem curtinho, só pra deixar esse recadinho pra vocês. E logo logo tem novidades. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.